O feijão é uma planta sensível, por isso é importante que o agricultor esteja atento ao manejo correto. Vamos ver as etapas do processo produtivo, fundamental para garantir um grão de qualidade. O grão do feijão é utilizado como base para vários pratos, como sopas e feijoadas. Além da tradicional combinação com o arroz. Mas para que o grão colhido atenda o padrão de qualidade, é preciso empregar as boas práticas culturais na hora de manejar a planta, do plantio até o armazenamento. A época de colheita do feijão é de janeiro até março, mas para garantir uma boa qualidade desse grão que é tipicamente brasileiro, são necessários cuidados durante todas as etapas do processo produtivo. O pesquisador Irajá Antunes explica que o feijão é uma planta bastante sensível, por isso o produtor precisa estar atento. Primeiro, ele deve escolher a área adequada para o plantio. Ela deve ser protegida e ter boas condições de drenagem. Outro fator que determina a qualidade é a concorrência com outras espécies. O feijão, em princípio, seria muito importante que ele não tivesse muita concorrência de outras plantas até os primeiros 30 dias. Isso aí vai depender muito do tipo de exploração que o agricultor quiser. Se for para cultivo próprio, para consumo próprio, ele, em princípio, não precisa de grandes produtividades. Então, os cultivos agroecológicos, principalmente, eles promovem até uma certa associação entre diferentes espécies. Então, o feijão não precisaria ter essa limpeza, como se faz necessário quando é um cultivo comercial. Então, num caso como esse, é importante que o feijão esteja sem concorrência até os primeiros 30 dias, que aí a planta começa a desenvolver, começa a fechar, aí já impede que as plantas concorrentes prejudiquem o desenvolvimento e a produção do feijão. Além disso, é importante realizar a colheita quando acontece a mudança de cordavagem, porque não é indicado que o feijão fique muito tempo no campo, como as vagens seriam. O feijão começa a mudar de cor, né? Elas podem sair de um verde para um bege, né? Elas vão mudando. Elas podem ser roxas, então elas podem sair de um roxo para um roxo mais suave, né? Então, depende da variedade de feijão. Então, é muito importante que quem vai colher o feijão, quando vai colher o feijão, que esse feijão esteja nesse processo já, né? E que ele não fique muito tempo no campo com as vagens secas, né? Porque à medida que ele fica muito tempo no campo, ele vai perdendo a qualidade, ou seja, vai perdendo o poder germinativo, vai diminuindo um pouco das suas qualidades, até nutricionais, que ele vai perdendo alguma substância. Então, inclusive ele é mais sujeito ao aparecimento do caruncho, né? Porque o caruncho vem do campo, né? O gurgulho, né? Então, se ele tirar mais cedo do campo, ele diminui esses riscos e a qualidade fica melhor. A escolha da variedade de cultivo também determina a qualidade do grão. Ela deve ser adaptada para a área e região onde o feijão é plantado. Pode fazer alguns testes, nós aqui na Embrapa podíamos ajudar nesse sentido, né? Trabalhamos muito junto com a Emater, que é uma parceira muito grande nossa. E dependendo da região, se tiver algum grupo de agricultores que queira testar diferentes variedades, nós estamos à disposição, podemos ceder isso para eles, para que eles testem e verifiquem qual é o melhor na região deles. Esse é o meu recado para os agricultores. Inspirado no programa de segurança e soberania alimentar da região de Santa Rosa, um projeto realizado no município de 7 de setembro oportunizou crianças e adolescentes a conhecerem mais sobre a produção de alimentos para autoconsumo e estimulou o resgate de hábitos alimentares saudáveis. Em uma das escolas participantes, parte dos resultados desse trabalho foi apresentado na primeira Mostra Culinária Alternativa. Confira. É chegada a época da colheita das sementes de conhecimento lançadas ao longo do ano. Docinho de cenoura, panquecas de cenoura, beterraba, espinafre e banana, pé de moleque de chuchu, bolo de casca de banana, bolos de cenoura, cupcake de cenoura, gratinado de abobrinha, bolo de milho com limão e laranja, pão de casca de banana, cri cri de nozes, doce de laranja azeda. Criativos, certo? Mas não param por aí. Torre de panquecas com doce de leite, bolo de banana, pé de moleque com açúcar mascavo, paçoca de soja, escondidinho de mandioca, geladinho de cenoura e leite, bolo de feijão e bolinho de mandioca. Uma infinidade de propostas que valorizam a cultura alimentar local e aliam o sabor à saúde na primeira Mostra Culinária Alternativa, promovida pela Escola São Roque. Vitor, o que foi que vocês prepararam aqui hoje para a Mostra? Geladinho de cenoura e de leite ninho. E como é feito esse geladinho? O de cenoura é feito com laranja, sem casca, suco de limão, água e maçã. E por que é interessante consumir cenoura, por exemplo? É muito nutritivo para a saúde. A Mostra é a culminância do projeto realizado pela Emater ao longo de todo o ano. A Escola São Roque foi uma das participantes. 220 alunos da Rede Pública de Ensino tiveram a oportunidade de participar do projeto com vistas a resgatar hábitos alimentares saudáveis e, ao mesmo tempo, estimular a produção de alimentos para alto consumo. Olha, os alunos, desde os pequenininhos, desde a primeira série, que estão nas escolas do município, nas escolas municipais, que nós temos duas, e também duas escolas estaduais. Por como que surgiu essa ideia? Foi através dessa demanda regional, né, do Programa de Segurança e Soberania Alimentar, que foi proposto para os municípios. Aí, no início do ano letivo, resolvemos ir falar com a rede municipal e estadual de professores e nós colocamos para eles o que visa o programa. E desafiamos eles a trabalhar conosco esse programa durante o ano com os alunos, fazendo pesquisas. Os alunos fazem uma pesquisa em cima, digamos, do citros, do leite, e aí depois nos apresentam em forma de um seminário, né, ou um dia hoje, tipo uma feira, mostrando pratos e as suas pesquisas. E também nos ajudaram, nos auxiliaram com as suas pesquisas no dia de campo, no dia do aniversário do município, dia 24 de outubro, também falando sobre a área de solos e segurança e soberania alimentar e sobre o manejo dos pomares e hortas. Com o projeto Solidariedade, Reeducação Alimentar e Sustentável, crianças e adolescentes foram estimulados a conhecer mais sobre as propriedades nutricionais do milho, formas de manejo, épocas de plantio, variedades. Também tiveram a oportunidade de compartilhar seus conhecimentos sobre esta importante cultura da região com a comunidade. No segundo semestre, a ênfase foi nos estudos sobre frutas cítricas, leite e cenoura. Diretora, por que a escola decidiu aderir a esse projeto? Na verdade, todos os anos trabalhamos o projeto Solidariedade na escola. E já há uns três anos ele agregou a questão da reeducação alimentar. E o foco este ano, então, foi em parceria com a Imater Local, a questão da alimentação alternativa, dos produtos da família mesmo, que são produzidos e transformados em alimentos na culinária. E quais os resultados que vocês já perceberam junto aos alunos? É, a grande participação, o empenho dos alunos em procurar essas alternativas, com novas receitas, novas possibilidades, incrementando a sua alimentação. Até na escola, o projeto da horta escolar tem um grande envolvimento com os alunos, com as famílias. Tratos culturais, manejo do solo, adubação, épocas de plantio, variedades, poda, manejo de pragas e doenças, valores nutricionais, receitas, foram alguns dos temas pesquisados e postos em prática. Na primeira amostra, a culinária alternativa, inovação, muita criatividade, informação e autoestima. Bom, nós estamos demonstrando um doce de laranja azeda, um doce que não é muito encontrar a nossa região. É um doce muito difícil de fazer, mas que é da nossa família, vem de anos, da minha avó, da minha mãe também faz. Para fazer a receita, precisa de uma, das laranjas, precisa tirar a casca dela, a primeira casca de cima. Depois ela tem o bagaço dela, daí retira o bagaço e vai sair uma casca mais grossa. E dessa casca, tem que deixar de molho na água durante os três dias. Daí vai trocando a água a cada três horas. Depois, daí cozinha ela e depois é armazenado no vidro. Para cozinhar ela vai bastante açúcar, porque ela é bastante ásia e azeda. Quanto mais deixar no vidro, melhor ela fica. Uma das propostas do projeto é também valorizar o que é produzido pela agricultura familiar local. Por exemplo, a Eduarda trouxe uma paçoca de soja que também tem resultado do trabalho feito lá na propriedade, isso? Veio lá de casa, a ideia veio praticamente minha. Daí eu pedi um pouco de ajuda para a mãe para fazer as coisas. Aí depois a gente montou a ideia e eu fiz, mas com a supervisão dela. Ela ficou praticamente molhando, mas ela ajudou um pouco também. E essa soja, ela vem da onde? É produzida pelo meu pai. E aí E aí O quilo vivo do boi para abate foi vendido. O quilo vivo do cordeiro para abate foi vendido a R$ 7,23, sem variação. Suíno tipo carne, R$ 3,72 o quilo vivo, aumento de 0,54%. E o quilo vivo do búfalo foi vendido a R$ 4,83, com aumento de 3,21%. Veja a seguir! E a Secretaria da Agricultura anuncia termo de colaboração para garantir serviços da Emater Ascar. A gente já volta! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto